Querido Tio D'Arta, nem sei se posso te chamar assim. Há muito tempo conheço o seu trabalho. Vi as propagandas de seus pedais nas revistas de guitarra e sempre fiquei pensando que não poderia ver um pedal desse no meu pedal good. Preciso dizer, é difícil arranjar palavras para descrever Blackheart, senão incrível, estupendo, repleto de ganho, hiperdefinido e extremamente versátil. Peguei esse pedal emprestado do meu amigo Rodrigo e digo que pela primeira vez na vida cogitei sumir, fugir, me mudar e levar esse pedal comigo. Venho por meio desta humilde carta dizer, parabéns, você resolveu que eu achei que seria impossível um pedal indo a América, Inglaterra, num girar de botão. Obrigado. Assinado, Lucas Costa, guitarrista de apartamento. Bom, acho que quando você já viu na thumb, eu preciso dizer, esse é o review menos review que você vai ver hoje. É difícil falar sobre esse pedal. Eu não vou fazer um review. Eu acho que o Darka fez um review incrível sobre o próprio pedal dele, passando no ruído rosa, mostrando as possibilidades, mostrando ali como o kill vai funcionar, começa bem largo, depois vai diminuindo, né, do mid-frequency, do próprio mid. Eu não preciso dizer isso. Eu acho que nem é interessante e razoável, talvez, dizer isso tudo. Esse vídeo aqui, pra mostrar um pouco do som que eu vou tirar com esse pedal, não que eu seja um grandissíssimo guitarrista, eu acho que entro no mesmo hall, inclusive, que o próprio Darka fala, que o pessoal assiste os vídeos dele e ele fala, pô, o pessoal brinca assim, que ele, pô, você tá tirando todo esse som aí, pô, imagina aí com alguém que toca e tal. Então, eu acho que eu vou entrar nessa mesma onda, assim. Então, enquanto o humilde guitarrista de apartamento que sou, vou tentar tirar um pouco de som aqui, desse pedal incrível. Como já dito anteriormente, esse pedal aqui também foi gentilmente cedido pelo meu grande amigo Rodrigo. Rodrigo, é nóis, cara! Muito obrigado e me trouxe um problema também. Porque esse pedal é altamente viciante. Você consegue tirar sons incríveis com ele. Ele é um pedal muito dinâmico, ele é um pedal que responde muito bem, de diversas formas. E eu quero mostrar um pouquinho isso pra vocês. Deixei todos os novos coletados, a chave dos médios, né, ela tá pra cima. Vamos lá! Eu vou primeiro mostrar o som, né? Limpo. A minha Les Paul, da Memphis, captadores Wilkinson, de Al Mico 2. Ela tá meio tão abaixo. É o único detalhe. Então, acho que isso ainda também dá um peso interessante. Bom, é muito volume de saída. Então, já vou começar ajustando isso porque eu não vou ficar ensurdecendo aqui. Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer. silencioso, vou ruída dos captadores, e dá pra perceber porque quando eu zero o volume da guitarra, some. Abri só um pouquinho. Detalhe, o ganho dele tá na metade. Olha a dinâmica. Então, eu tenho que abrir só um pouquinho. Mais que o fim. já vai falar um pouquinho. Agora, eu tenho que ir mais naبة em uma pesquisa, eu tenho que se sentir. 10, eu tenho que arrancar não tem nada de volta. E aí você pode vir aqui electronic, você pode vir aqui, eu måste comprovar no som. Que esse pedal vai ser um suprimento Vou diminuir um pouquinho o ganho Eu não vou mexer na equalização ainda Só pra vocês sentirem o range dele Geralmente seria alguma coisa que Por volta dessa quantidade de ganho Que eu acabaria utilizando Um uso de coisas hiper high gain Geralmente eu usaria assim E empurraria com um overdrive Poderia ser um TS, um clomo Ou alguma coisa nessa vibe E assim eu consigo limpar no pote E aí começam as brincadeiras Se eu coloco um pouquinho mais de midfrag Aqui é onde eu vou decidir Quais são as frequências de médio que eu vou trabalhar Mais para o médio grave Mais para o médio agudo Aí eu posso colocar mais médio Do jeito que eu coloquei aqui Para o tempo de dar generoso de médio Eu vou mudar o Q Outro pedal Você raramente tem um pedal Consegue ter dois voicings de médio E ele não tem só dois Ele tem três Lembrando que estou usando o meu Pro PL7 Como sempre Com o falante que é um Redback Da Eld Power O microfone é um Aldman S570 Que é na vibe do Shure DSM-57 E eu estou usando a entrada Low Portanto bem limpo o meu Pro Não tem saturação do âmbito Vou aproveitar aqui Vou tentar chegar em uma vibe Marshall Assim Próximo Próximo Levanto em coração aqui As minhas dificuldades técnicas próprias Um som meio Para tocar a cansa Aproveitando que eu dou uma lespa um meio Tão abaixo É que vai ficar propício Tão abaixo Sem reverto Sem reverto Tem nada E aí Tão abaixo O que é isso? Notas jogadas, mas eu acho que deu pra sacar a vibe desse pedal, deu pra chegar num som me parece, a meu gosto, com esse aplicador, e essa vibe aí. E a zona de médios é muito interessante, porque é isso que vai definir pro lado que a gente vai, digamos assim. Aqui eu tô num voicing bem britânico, né, numa vibe Marshall, o Slash usava um Super Jubilee, que é um JCM-800 já um pouquinho mais nervoso, o próprio D'Arca tem o Jubilee, então dá pra chegar nessa sonoridade, deu pra chegar aqui. Agora a minha tentativa vai ser tentar chegar num som mais focado pro lado americano, mesa bug, eu vou tentar chegar num som meio metálica, já não tem os médios da mesma forma, parece que os médios são um pouquinho mais fletados, né, lembrando que ele tem a equalização ativa, então qualquer toquinho no potenciômetro já faz uma operação significativa, né. Então, vamos lá, vamos lá. Vejam, eu não mexi na região de atuação dos médios, mas eu tirei médios, né, que é o famoso som scoop que eles fazem, né. Aqui eu poderia ter uma atuação do range de médios, né, a largura da zona de médios que ele vai estar doendo um pouco diferente. Bom, consegui chegar num som aí, primeiro num som meio metálico, agora num som, numa vibe mais a Vendita Sevenfold, que eles não usam, se eu não me engano eles usam o Bershawls, o Bershawls, o Bognor's Bershawls, que seriam uns Marshalls meio tunados, mas pra essa vibe um pouco mais modernosa, digamos assim, é costume escavar um pouco mais os médios, né, o som fica malvadão, complicado pra destacar na mix, né, então tem que tomar cuidado com quanto de médio você tira, né, mas... ... 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 E ele não é uma coisa assim Hiper comprimida, super assim Locadão Assim, empurrando Cara, você consegue tirar o som Demais com ele, justamente por conta Dessa zona de atuação, esse miolo dele É o grande diferencial Não é a quantidade de ganho, tem ganho Tem ganho pra caramba, tem volume, tem volume Não consegui passar aí de praticamente 10 horas, o diferencial é Como ele consegue interagir com a zona de médio Você consegue chegar em Praticamente qualquer som Sons mais britânicos, sons mais Americanos, mais ganho, menos ganho Sempre com muita definição Sempre com um ruído baixíssimo Baixíssimo, cara, ó Guitarra zerada, o pedal tá ligado Começou a ter ruído agora Quase no topo No topo, então vejam Muita definição, muito ganho E Como eu falei, esse é o review Menos review que vocês iam ver O Darko já percebeu Tem uma par de gente Tem o Silas Fernandes Tem muita gente que já falou sobre esse pedal Tem vídeo do Nicolas Gomes Tentando sobre a diferença entre esse pedal E pedais na onda do Reb G3 Pessoal, o que tem que ser dito sobre esse pedal É incrível Pronto, acabou Resumindo todo o vídeo Pedal excelente Principalmente, pessoal Pedal nacional Incrível feito pelo Darko Não tem... Aqui é só mais um momento de Assim, louvores A uma empresa nacional Eu faço vídeos aí Constantemente falando Já fiz vídeo sobre a capa Fiz vídeo sobre a Furman E agora Mais um vídeo da Darko O primeiro é do Ark Que tá aqui E sempre me ajuda em reviews E pra tocar em linha E cara Sem comentários Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Viu o joinha Se inscreva no canal Prestigir o trabalho aí A gente tá fazendo com muito amor e carinho Eu falei Em vários momentos Eu não vou fazer um review super técnico E nem essa é a proposta do canal A proposta é ir falando, tocando E mostrando aí Em momentos bacanas Sejam nacionais Sejam importados Mas de preferência Os nacionais Eu acho que isso é importante valorizar O que tá sendo feito aqui no nosso país Bom Espero que vocês tenham curtido Até a próxima Tchau, pessoal Tchau, pessoal